Com você nesse vídeo, que é Isaías Com você aqui, ano novo, né? Tudo novinho, tudo diferente Aquela mesma coisa, né? Altas mensagens no WhatsApp Feliz ano novo, que realize seus sonhos E você naquela mesma conversa Este ano eu vou fazer Aquela viagem, este ano Eu vou fazer Cara, olha aqui pra mim Dentro do meu olho, ó Este ano, nada disso Nada de sonho, nada de promessa Beleza? Este ano nós vamos começar diferente Com os pés no chão, primeiramente Beleza? E este ano, nada de promessa, nada de negócio de sonho Nada disso, este ano nós vamos traçar Meta, tá bom? Traçar uma meta pra atingir O nosso objetivo Ah, o meu sonho é ser um desenhista Tu nunca vai ser um desenhista, pra começar, beleza? Negócio de sonho, não Você quer realmente ser um desenhista? Então para de sonhar, trace uma meta Você quer ser desenhista Quando? Quando que você quer ser um desenhista? Porque a palavra Quero ser um desenhista é muito genérica Tá? Você precisa dizer assim Eu quero ser desenhista daqui seis meses Aí é diferente Todo projeto Todo grande Todo grande império Quando vai ser construído A pessoa faz o projeto E tem uma data Pra entregar Você pode prestar atenção O engenheiro Ele recebe lá a ordem Daqui a nove meses Eu preciso desse prédio pronto O engenheiro recebe essa ordem E ele precisa se virar nos 30, meu amigo Pra poder entregar essa obra Nesse tempo Tá? Então da mesma forma É o nosso sonho Nossos planos Nossos projetos Tá? Tem que ser assim também Se nós não traçar uma meta Acaba o ano E nós não fez Beleza? Então a gente precisa Ver uma data Quando você quer ser um desenhista? Quer ser um desenhista daqui Seis meses Beleza O que é que eu preciso fazer Pra mexer Conseguir ser desenhista daqui seis meses Estudar duas horas por dia Meia hora por dia Uma hora por dia Beleza? Só assim A gente consegue A gente consegue chegar lá No final Com resultado Beleza? Se a gente traçar A meta Esse é o principal Cara Não existe Coisa melhor do que essa Pra você atingir qualquer coisa Na sua vida Você pode botar isso na sua cabeça Você precisa traçar Uma meta Tá? E o foco E focar também Focar Beleza? Marcar uma data Né? E fazer A coisa acontecer Ah, o meu sonho É viajar pro Nordeste Visitar os meus parentes Meu sonho É ir pro Rio de Janeiro O meu sonho É ir pra São Paulo Hum, não é mesmo? Você quer ir pra São Paulo? Quanto que você quer ir pra São Paulo? Você já viu o preço da passagem? Quanto que tá? Ah, não Então Vai ver o preço da passagem Tá? Ver o que é que você Precisa fazer Pra levantar um dinheiro Pra ir a essa viagem Quando que você quer fazer Essa viagem? É assim que funciona, meu amigo É assim que funciona Então esse ano Nós vamos fazer desse jeito O que você quer realmente fazer Em 2019 Você não vai ficar prometendo Pra ninguém Nem falando Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Esse ano Não fala pra ninguém Pra começar Não fala pra ninguém Porque existe Eu acho que existe um espírito Tem um demônio Não sei Que cara Quando você fala Parece que as pessoas Começam a torcer Pra não dar certo Parece que é um negócio Não sei Não sei explicar Mas é danado Pra não dar certo Tá? Então fica quietinho Traça uma meta Anota nenhum papel De preferência Pra você tá todo dia Em preferência Em lugar visível Onde você possa Todo dia ver ali Eu preciso fazer isso Aqui esse ano Se eu não fizer isso aqui Esse ano Eu quero ser um Entendeu? Cara Coloca você Entre a espada e a parede O ser humano Ele só ocorre Quando tem um pitbull Atrás dele Essa é a realidade Você tem que fazer isso Com você Você tem que botar você Entre a espada e a parede Ele falou Eu preciso fazer isso Coloca nenhum papel Anota Tá? Igual eu falei Traça a meta A data Pra você E ver o que Precisa fazer Pra aquilo realmente Realizar Ok? Então essa é a minha Mensagem de hoje Mensagem de ver Mas é a realidade Mensagem de ver Chata Mas é a realidade Só realiza Só cumpre Se for desse jeito Enquanto fica Ah é o sonho Meu sonho 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 Nunca vai acontecer Beleza? Então esse é o meu vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau